Olá, amigos e amigas, muito boa tarde. TN1 tá começando agora e a chuva não para no Espírito Santo, né, minha gente? A gente já vai acompanhando aqui as imagens, o caos em vários municípios da Grande Vitória. Por enquanto, o município mais castigado pelas chuvas das últimas 24 horas foi Viana. A gente tá vendo as imagens aí, amanhã foi muito conturbada, a madrugada inteira chovendo, casas e comércios foram alagadas, estradas bloqueadas, tem muitos pontos bloqueados aí. Pelas estradas do Espírito Santo, por conta de deslizamentos e também de inundações. Hoje, amanhã foi muito complicada. Essa aí é a imagem de um supermercado, tá, que fica também enviando um prejuízo danado, muitas mercadorias perdidas e esse foi o cenário em vários pontos da Grande Vitória, em todo o Espírito Santo, na verdade, né, gente? Muita chuva, daqui a pouquinho a gente vai atualizar vocês da previsão do tempo, porque amanhã a previsão é de que venha mais chuva aqui pro Estado também. Vem aqui pra câmera 1, que a gente já vai atualizando, dando esse panorama. Hoje de manhã, quem precisava chegar no trabalho, teve muita dificuldade, o trânsito na BR-101, principalmente ali na altura de Viana, deu um verdadeiro nó. E aí o jeito foi enfrentar a chuva a pé. Teve jeito não. Vamos ver na reportagem. Não era nem 8 da manhã e a BR-101 Sul, na altura de Marcílio de Noronha, em Viana, estava completamente parada. E sabendo que ali, próximo a Marme Bruno, o Bruno Zanetti, né, tá totalmente alagado, então é impossível passar nesse momento, né? Nossa equipe seguia pra fazer uma reportagem e também ficou presa no trânsito. Descemos do veículo e encontramos várias pessoas seguindo viagem a pé. Tudo parado aqui, lá perto da Polícia Federal, bom pastor, tudo. O Wellington saiu do trabalho 5 da manhã e a situação já era crítica. Não conseguiu ônibus e o jeito foi caminhar quilômetros pra tentar chegar em casa. Você acha que você vai chegar em casa que horas hoje, hein? Se tiver ônibus pra lá, daqui umas 2, 3 horas, acredito, mas se não inventar é marcha de ação canelinha. O Altair nem no serviço conseguiu chegar. Eu já fui a pé daqui até a pé da empresa. Cheguei lá e não consegui passar, naquele viaduto que por baixo ali, indo pra empresa naquela pracinha nova que eles fizeram, tá tudo cheio de água. Não vai nem ter como trabalhar hoje? Não, não tem como não, tô voltando pra casa. Agora são 9 horas da manhã, ainda chove muito em Viana e a situação continua dessa forma. No sentido Viana sede, na BR-101, os carros estão completamente parados. E no sentido contrário, a gente não vê carro nenhum, só pessoas mesmo vindo andando. Isso porque a situação pra lá tá exatamente dessa forma. Tá tudo completamente alagado. As pistas laterais da 101, que dão acesso aos bairros Areinha e Marcílio de Noronha, viraram rios. Pela frente desse caminhão, dá pra ter ideia do nível da água. Quem tentou passar ficou com água na cintura. Um carro da Defesa Civil, carregando o bote do corpo de bombeiros, chegou a passar pela contramão pra tentar acessar bairros em que a situação é crítica. Às 10 da manhã, quilômetros de engarrafamento. Pois é, né, gente? Foi muito complicado mesmo. Amanhã, o dia, na verdade, tá assim. A gente vai acompanhar agora o desespero de famílias que viram a água subir, de repente, dentro de casa, tá? A Natália é moradora de Ipanema, perdeu tudo dentro de casa e precisou ser resgatada, tá? Porque, por pouco, ela não se afogou, viu? Ela também conseguiu ajudar, salvar vizinhos, entre eles, crianças. Ela precisou usar uma escada, tá, gente? E saiu pegando todo mundo pela janela na tentativa de ajudar. A gente vai conferir agora o vídeo que ela gravou, relatando todo esse drama. Olha aí até onde a água tava. Nós duas moramos embaixo. Ela mora aqui, a senhora, e eu moro lá atrás. Aqui em cima é outra família e eles abrigaram a gente aqui porque a gente tava tudo debaixo d'água. A gente perdeu tudo, nós não tem mais nada, tá tudo debaixo d'água. A geladeira virou. Os remédios dela, tá tudo debaixo d'água. Não tem muito remédio. Nós não tem nada. Não salvou nada. Nós não tem nada mais, nada. Nem documento. Nem documento, tá tudo debaixo d'água. Eu me virei na cama. E a cama pegou e virou e me jogou dentro d'água. E aí a água já tava no meu pescoço. Aí é onde tava a água. Ainda tem água, mas tava ali. Tem criança do outro lado, eles também estão aqui em cima. O pai, a mãe, a nenenzinha, nós passamos eles pelo muro. Porque não tinha como andar por ali, porque tava muito cheio até o pescoço. Então nós resgatamos eles pela janela. Botamos as escadas e subimos a criança. Aqui eu vou entrar na casa dela. Olha lá, a máquina dela novinha. Aí a geladeira dela novinha, como é que está? Ó, fogão. Perdeu tudo, ó. Esses medicamentos aqui eu consegui salvar. Botei tudo aqui dentro, ó, dela. Mas os restos estão tudo boiando. Subiu até em cima. Os alimentos dela estão tudo molhados. Pasta, estão tudo molhados. Ó o banheiro, como é que está, ó. Aqui é o banheiro, o banheiro dela. Aqui é o quarto. A cama tá alta porque tá boiando ainda. Ó, virou tudo, ó. A mesa, ó, tinha tampado tudo porque a água chegou até aqui, ó. Aquela porta que eu te mostrei ali, tá travada. Ela não abre. Nós tentamos abrir pra tirar ela, resgatar ela, porque a água já tava no pescoço dela. Aí meu marido quebrou a porta pra poder entrar essa porta aqui, ó. Tem gente de barco. Eu vou te mostrar aqui. Ele tá tirando as pessoas. Tá ajudando. Aí, ó. Ó os carros, como é que tá. Aqui é onde que a água tá, ó. No meu pescoço. Meu marido teve que colocar eu nas costas pra mim poder sair. A fralda da neném. O negocinho da neném, ó, chupeta, ó. O neném nem chegou em casa. Tudo debaixo d'água. A água zoupinha dela aqui, ó. Na geladeira eu perdi tudo. Os documentos tão tudo boiando. Botija. Perdemos tudo. Porque ela chegou até ali, a água. Nossa, tá dando choque aqui dentro. Vou até sair daqui. A gente tem que ver porque a gente não tem lugar pra onde ir, né? Porque molhou documento. Molhou o dinheiro que tinha aqui também. Molhou tudo. Nem dinheiro pra pagar aluguel a gente não tem agora. Que tristeza, né, gente? Essa é a realidade de muitas famílias, principalmente em Viana, Cariacica. Viana foi um dos municípios mais atingidos aí pela chuva nas últimas 24 horas. Vanessa Calmon está por lá. Vanessa, boa tarde pra você, minha amiga. Você teve que parar aí no meio do caminho. Tá difícil, né? Pra seguir viagem. E o prefeito de Viana decretou estado de calamidade, né, Vanessa? Boa tarde pra você. É isso mesmo, Bruna. Muito boa tarde pra você, pra todos que nos acompanham de casa. Viana realmente foi o município que mais choveu nas últimas 24 horas. Você já mostrou alguns dos transtornos aí que os moradores sofreram por conta dessa chuva. E, infelizmente, em Viana aconteceu uma tragédia na manhã de hoje. A nossa equipe, inclusive, estava a caminho de Nova Belém, né, que fica ali na região de Jucu, em Viana. Mas a gente acabou ficando parado nesse trânsito aqui, inclusive, que você tá vendo nesse momento. E a gente não conseguiu chegar no local onde aconteceu essa tragédia. Lá em Nova Belém, infelizmente, o segundo andar de uma casa acabou desabando. Um casal estava dentro da casa no momento do desabamento. Uma mulher foi socorrida. Uma mulher de 60 anos foi socorrida. Mas, infelizmente, o marido dela, de 60 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu durante o socorro. Foi um desespero. Aconteceu durante a madrugada. Vizinhos gritaram muito, chamaram por socorro. Tem pelo menos cinco chamados por socorro lá da região, lá de Nova Belém, onde essa tragédia aconteceu. Mas, infelizmente, esse homem de 60 anos não resistiu aos ferimentos. A gente vai conseguir chegar nesse local lá em Nova Belém, pra gente poder mostrar pra vocês também como é que foram, né? Como é que foi esse momento, conversar com os vizinhos, com parentes e familiares desse casal. Agora, Bruna, como você disse, muita gente teve transtorno, tá? A água subiu rápido demais durante essas 24 horas aí. Mais de 146 milímetros de chuva. A gente recebeu vários vídeos de amigos do TN, mostrando como é que estava, né? A situação. A gente tem imagens também de um supermercado que fica no bairro Universal, em que mercadorias apareceram boiando durante a madrugada por conta dos alagamentos. E aqui, bem pertinho também de onde eu tô, tô aqui na BR-101, pertinho de Marcílio de Noronha, aqui bem pertinho um caminhoneiro, ele teve que ser resgatado em um colchão inflável. Dois homens ajudaram nesse resgate, eles estavam passando pelo viaduto na hora que esse caminhoneiro tentou passar pelo alagamento, mas não conseguiu, acabou ficando no meio do caminho. A água, gente, pra vocês terem uma ideia, ficou na altura da janela desse caminhão. Ele teve que ser resgatado às pressas com esse colchão inflável. A gente, inclusive, ficou parado aqui na BR-101 durante umas três horas e meia, pelo menos. Quando a gente chegou nesse ponto aqui próximo a Marcílio de Noronha, o trânsito já estava completamente parado. Você acompanhou aí na reportagem que muitas pessoas largaram veículos no meio da rua, tentaram seguir a pé, outras pessoas que estavam saindo do trabalho tiveram também que seguir a pé, porque não dava, o trânsito estava completamente parado. Agora há pouco andou um pouquinho esse trânsito, mas a gente ainda consegue perceber que a situação ainda é bem crítica. Tem pontos de interdição, inclusive, nas pistas. A gente procurou a Eco-101, no quilômetro 302 teve queda de barreira e no quilômetro 290 teve interdição das marginais por conta de alagamentos. Na BR-262, um trecho do quilômetro 16 em Viana também está totalmente interditado. A gente já dando serviço aí para os motoristas por conta de uma queda de barreira. A PRF, a Polícia Rodoviária Federal, disse que está trabalhando intensamente para que esses pontos de bloqueio sejam liberados para que os motoristas possam seguir viagem. Agora, adiante disso tudo que você já viu, que aconteceu em Viana, o município mais atingido pelas chuvas, nas últimas 24 horas, o prefeito decretou o estado de calamidade. Vamos ver. Viana decreta estado de calamidade pública nesta quinta-feira. Nós registramos nas últimas 24 horas mais de 170 milímetros de chuvas aqui na cidade. Nas últimas 96 horas, praticamente 300 milímetros de chuva. Todas as nossas equipes estão nos bairros, nas comunidades, prestando apoio e retirando as pessoas, principalmente que vivem em áreas de risco. O município já instituiu abrigos em todas as comunidades. Nesses abrigos haverá a possibilidade das pessoas buscar as informações. E também aqueles que não encontraram a casa de um parente, a casa de um vizinho, de um amigo para se abrigar, podem procurar os nossos abrigos. Eu peço também a todas as pessoas que sejam solidárias, que recebam as pessoas que neste momento vivem em áreas de risco, que nos ajudem nos abrigos. Nós temos aqui a necessidade de roupas, de roupas de cama, de utensílios necessários para que a gente possa prestar o atendimento a todas as pessoas que necessitam neste momento. Pois é, já são mais de 30 pessoas desabrigadas em Viana, mais de 15 desalojadas. E provavelmente esse número vai ser atualizado ao longo desse dia por parte da Defesa Civil, porque a gente inclusive presenciou vários carros da Defesa Civil passando com botes do Corpo de Bombeiros, sentido Viana Sede. Então muitos bairros ali estão numa situação precária. Vocês acompanharam agora há pouco o bairro Ipanema, debaixo d'água. Natália que mandou vídeo para a gente, mostrou a situação, ela teve que salvar alguns vizinhos, inclusive crianças. Então o prefeito já deu o alerta, se você mora em algum local de risco, para você sair desse local de risco, você se abrigar na casa de parentes. E claro, qualquer coisa estranha que você perceba dentro da sua residência, já é para você ligar e chamar por socorro, né Bruna? Isso, Vanessa. Vou aproveitar que você está aí, atualiza para a gente. Você percebeu alguma movimentação aí dos motoristas se movimentando para seguir viagem? Porque chega aqui a informação de que a Polícia Rodoviária Federal teria liberado esse trecho aí da BR. Mas pelo que a gente está vendo, ainda segue tudo parado aí atrás de você, né minha amiga? O que acontece, né Bruna? Nós ficamos parados aqui na BR-101 sentido Viana Sede durante três horas e meia. A gente chegou por volta de oito da manhã no ponto em que a gente parou. Então você imagina a quantidade de carros que vieram atrás da gente durante essas três horas e meia. E é por isso que nesse momento o trânsito permanece da forma como vocês estão vendo, completamente parado. Motoristas deixando os veículos, saindo os veículos, desligando mesmo os carros porque não anda. A PRF, como você acabou de dizer, conseguiu liberar um trecho dessa via que estava completamente interditada por conta de queda de barreira, por conta de alagamento. As marginais ali na altura de Marcílio de Noronha, o pessoal conhece bem ali na região do viaduto, as marginais também já estão sem água, o alagamento já baixou. Mas o que acontece é que o trânsito continua muito complicado por conta disso, porque a interdição durou mais ou menos umas três horas. Na realidade, desde as cinco da manhã, os moradores aqui da região relataram que os alagamentos estavam por toda parte. Então você imagina, de cinco da manhã, agora são mais de meio dia, já passa do meio dia. Criou-se uma fila enorme de carros, então por isso que a gente percebe esse transtorno. Você, motorista, se tiver que passar aqui pela BR-101, no sentido Viana, o que a gente está mostrando para você aqui agora é que está tudo completamente parado. É melhor que você pegue um outro acesso, né? Inclusive tem como chegar à Viana por um outro local, passando, por exemplo, pela Rodovia do Sol. Então é isso que a gente está mostrando agora para vocês, que é melhor pegar esse outro trecho do que pegar aqui a BR-101 em Viana. E o que a gente pode perceber é isso aqui, né? A cena é essa aqui, todo mundo vindo andando, né? Todo mundo é pé, não tem jeito. Não tem jeito, está tudo parado para lá. Não passa ninguém. Não passa ninguém, está vendo? A gente acabou de mostrar essa realidade para vocês aqui agora ao vivo, Bruna. Pois é, muita gente que está dentro dos ônibus, dos carros aí, desde seis, sete horas da manhã, porque realmente está tudo parado. Vanessa, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Você segue por aí, daqui a pouco a gente volta com você. Aproveito para atualizar a informação também aqui. Fundão trapassou Viana, tá? Agora é o município que foi mais atingido aí pelas chuvas nas últimas 24 horas. E Viana aparece ainda em segundo lugar. Foi muita chuva, realmente são muitos transtornos aí em vários municípios do Espírito Santo. Agora de Viana, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para outras regiões que também foram muito afetadas aí pelas fortes chuvas. A gente já pode ir colocando as imagens aí, foram muitos vídeos que chegaram de amigos do TN, moradores de Cariacica, mostrando os transtornos por lá também, tá gente? Olha só, muitas ruas tomadas pela água, o pessoal andando com água na cintura, na rua, muita gente que precisa sair de casa e tem que enfrentar aí a água suja, correndo um risco danado, não sabe se tem valão, se tem buraco no meio do caminho, tá? Realmente foi muita chuva que prejudicou aí os bairros de Cariacica, as ruas foram tomadas pela água. Agora a gente vai botar aí uma imagem que chegou para a gente impressionante, olha aí, vem de Campo Verde esse vídeo, tá? Os moradores tiveram que se unir para retirar uma idosa de dentro de casa, eles utilizaram uma corda, né, que atravessou aí os dois pontos da rua, a rua já estava tomada aí pela água e o volume de água era tão grande, né gente, que formou uma verdadeira correnteza aí na rua e aí o jeito que os moradores tiveram ali para resgatar essa idosa, tirar ela de dentro de casa, porque a água estava subindo muito rápido hoje de manhã, foi realmente fazer esse resgate com a corda. Em Cariacica, o prefeito decretou situação de emergência, tá? Por conta das chuvas que atingiram aí o estado, de acordo com dados da Defesa Civil, Cariacica possui 53 áreas de risco geológico que estão sendo monitoradas e a principal delas que quer aí mais atenção, precisa de mais atenção, fica na rua Gabino Rios, no bairro Porto de Santana. A gente vai mostrando também outras situações que já foram chegando aí de vídeo para a gente aqui no Zap do TN1, ainda em Campo Verde, a gente mostra mais uma cena que chamou muita atenção, tá? Um idoso que é morador da região ficou iliado, porque a rua dele, claro, ficou completamente agarrada, é alagada e ele precisou ser transportado em uma caixa d'água, gente, para ele conseguir sair de casa. Então, esse foi o jeito que encontraram de fazer esse resgate. A gente não tem essas imagens desse resgate, mas a gente já está vendo aqui, ó, outra imagem que chegou para a gente também, que chamou muita atenção, uma família que precisou ser resgatada de helicóptero. Isso aí aconteceu em Vila do Riacho, tá? No interior de Heracruz. Quatro pessoas ficaram iliadas por conta das chuvas ali na região. Olha essas imagens. Os bombeiros tentaram, né, inicialmente fazer esse resgate com uma embarcação, mas não deu certo, não tiveram sucesso e a equipe, então, precisou chamar o Nota E. Ainda bem que essa família conseguiu ser resgatada, né, o Nota E fez esse resgate e tirou eles ali da área de risco. Agora, vamos fazer o seguinte, a gente vem mostrando, aí, ao longo dessas semanas, imagens da BR-101 em Linhares, né, o trecho que liga Linhares à Aracruz. Agora, a gente atualiza para vocês como é que está a situação por lá, com imagens aéreas. A previsão, gente, é de liberar a pista até amanhã. A gente está vendo aí nas imagens que as obras estão tocando, as obras para recuperar a pista. Esse acidente aconteceu no quilômetro 170, então, essas obras ainda estão em andamento. Esse trecho teve que ser totalmente interditado e ainda segue interditado por conta das fortes chuvas que causaram aí um buraco na pista. A gente viu nas imagens que o asfalto cedeu, mas a Eco 101 formou uma verdadeira força-tarefa aí com outras equipes também para conseguir recuperar esse trecho. É um trecho muito importante. Muitas pessoas passam por ali. Por conta dessa interdição, as viagens tiveram que ser levadas para outras rotas muito mais longas, né, aumentando aí as viagens de quem precisa passar por aí, mas então a previsão é que até amanhã, né, esse trecho seja recuperado. E a gente atualiza também outros pontos de interdição, porque a BR-282 tem vários trechos com trânsito interditado também por conta da queda de árvores, né. Muitos pontos aí da BR tem esses trechos 262, tá? Perdão, 262 tem vários pontos de interdição. No Twitter da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo, a gente consegue achar as atualizações e nesse momento, ó, vários pontos com interdição total, tá? São pelo menos seis pontos com interdição total em Linhares, Aracruz, Fundão e Viana. E a orientação da Polícia Rodoviária Federal é que se evite pegar a estrada agora, tá? Principalmente para que não se passe próximo a esses trechos que estão com pontos de interdição total para evitar aí mais transtornos, viu, gente? Agora é o seguinte, a Defesa Civil alertou também para a sequência de chuvas aqui no Estado, tá? Luciano Rosetti já está por aqui. Há previsão de que as chuvas aumentem ainda mais amanhã, Luciano, é isso mesmo? Bem-vindo, boa tarde. Pois é, minha amiga, exatamente isso. Boa tarde para você, para o amigo, para a amiga do TN que nos acompanha, né? A Defesa Civil, junto com o Corpo de Bombeiros, eles deram uma coletiva de imprensa agora há pouco, né? E divulgaram um mapa que chama bastante atenção. A gente vai exibir primeiro aí o mapa referente a amanhã, né? Dia 2 de dezembro, né? É sexta-feira, então vamos ver aí, ó, o mapa de amanhã que a gente vê que esse mapa está predominantemente em duas cores, né? Praticamente roxo e vermelho. Tem amarelo também, mas é mais para a região sul do Estado. Mas predominantemente o mapa do Espírito Santo, o mapa de chuva para amanhã, está predominantemente em vermelho e roxo. Sendo roxo, claro, a cor mais grave, né? A cor que representa aí chuvas mais fortes, mais intensas. E choveu bastante também de ontem para hoje, viu? O município mais afetado foi o de Fundão, com 209 milímetros. Em segundo lugar, a Vanessinha mostrou, né? Estava lá em Viana, mostrou a chuva que caiu, né? De ontem para hoje, nessa madrugada, choveu 170 milímetros em Viana. Em terceiro lugar, vem Santa Leopoldina, com 145 milímetros. E depois, Cariacica, com 123 milímetros de chuva. Cariacica também choveu bastante. Foi um município muito afetado pelas chuvas que caíram nessa noite e madrugada. E agora de manhã também, né? Porque choveu bastante agora pela manhã. E temos o mapa de hoje também para mostrar para você agora, ó. Temos o mapa de hoje também. É um mapa mais mesclado, né? Com cores amarela, vermelha e roxa, né? Só que o mapa de amanhã, sexta-feira, dia 2 de dezembro, está muito mais grave, como a gente mostrou agora há pouco. Tem muita chuva, né? O estado de alerta máximo em todo o Espírito Santo, por conta das fortes chuvas, pontos de deslizamento de terra e alagamentos também. Tem informações com relação às pessoas afetadas, ao número de pessoas afetadas. Eu tenho aqui o último boletim divulgado agora, às 11, pela Defesa Civil. São 100... perdão... 735 pessoas no total afetadas pelas chuvas. 735 capixabas afetadas diretamente pelas chuvas, né? Sendo esses afetados, 366 desalojados e 369 desabrigados. A gente gravou uma entrevista agora há pouco com o comandante-geral, o coronel Cerqueira, do Corpo de Bombeiros, que explicou o panorama das chuvas aqui no Espírito Santo e o trabalho que o Corpo de Bombeiros tem feito. Vamos ver. Muita chuva na região de Viana, Cariacique e Santa Leopoldina, então o ponto de atenção é o principal ponto de atenção nosso hoje, mas também nós temos ali aquela região de Fundão, de Aracruz e de Ibirassu e João Neiva. Eu diria assim, uma grande vitória estendida. Nós temos essa preocupação. Amanhã a gente pensou que a gente ia ter uma desescalada, mas a metodologia aponta que não, que a gente vai ter um avanço ainda. Amanhã a quantidade de alertas aumentaram, nós tínhamos seis alertas de nível alto, nós temos agora nove alertas de nível alto, nós tínhamos 26 alertas de forma geral, um até agora são 28. Então a gente tem aí uma previsão de uma chuva grande hoje ainda e amanhã. E a gente tem aí um prazo, cada dia que passa a gente vê que essa chuva se estende um pouco. Então a gente completa aí quase dez dias, na média de dez dias de chuva. E isso fragiliza muito as estruturas, o solo, rodovias, estruturas de casa. Pois é, preciso tomar bastante cuidado, né? Existe uma previsão forte de chuva ainda para amanhã, como a gente viu agora há pouco. Só repetir para você o número de pessoas afetadas pelas chuvas aqui no Espírito Santo. No total são 735 pessoas, sendo 366 desalojados e 369 desabrigados. E um alerta de atenção especial também para quem mora no entorno ali ou então na região do Rio Santa Maria. Existe o risco de quem mora ali ser afetado pelo transbordamento do Rio Santa Maria. Então quem mora nessa região tem que tomar bastante cuidado. Bruna, daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Está certo, Lu, a gente te aguarda. Daqui a pouquinho você está de volta mostrando também a situação em Vila Velha. Até mais, meu amigo. Nossas equipes estão nas ruas ao longo do jornal da edição de hoje. A gente, claro, vai atualizando aí os transtornos, os reflexos dessa chuva que atinge o nosso estado. Por enquanto a gente vai mudar um pouquinho de assunto. A gente vai falar da mulher que foi acusada de matar o filho recém-nascido a tesouradas. Ela foi condenada, viu gente, a 26 anos de prisão. Esse julgamento durou mais de 10 horas. O crime cometido por Michele Ribeiro Passos, hoje com 35 anos, foi em 2015, no bairro Itararé. Durante a madrugada do dia 2 de julho, Michele foi sozinha para o banheiro e deu à luz a criança. Ela mesma cortou o cordão umbilical e deu um golpe no peito do bebê com uma tesoura, atingindo o coração. Michele, que trabalhava como auxiliar contábil, chegou a negar o crime, mas exames apontaram as lesões no recém-nascido. Ontem, durante o julgamento, que durou mais de 10 horas, o júri popular decidiu pela condenação da auxiliar contábil. A pena estipulada foi de 26 anos, 11 meses e 22 dias de reclusão. A defesa diz que vai recorrer da sentença. E olha, na Serra, um casal foi morto a tiros no bairro Porto Dourado. A polícia suspeita que o atirador estava no mesmo carro que as vítimas. As vítimas são Hernando Ferreira da Silva, de 30 anos, e Samira Ferreira Marques, de 21. Os dois estariam passando de carro por essa rua do bairro Porto Dourado, na Serra, quando foram surpreendidos pelo assassino. Ninguém ainda sabe por quem ou por que o crime foi cometido. Mas a polícia desconfia que o assassino estaria dentro do veículo quando tudo aconteceu. Isso porque no automóvel foram encontrados cápsulas e os disparos efetuados muito próximo às vítimas. A polícia foi acionada e encontrou Samira dentro do carro, com uma perfuração no ombro e três na cabeça. Já Hernando teria tentado correr e teve o corpo encontrado a poucos metros do veículo, com um tiro nas costas e pelo menos três na cabeça. No local, moradores não quiseram dar entrevista, mas informaram que as vítimas não moram ali. Pois é, Suzy Faria já está por aqui com a gente, vai falar desse e também de outros casos policiais, né Suzy? Agora é sobre esse duplo assassinato que aconteceu na Serra. A gente já tem alguma novidade em relação às investigações, minha amiga? Que crime bárbaro, hein? Boa tarde pra você. Crime bárbaro. E olha, a novidade é que esse casal já estava sendo investigado pela Polícia Federal, porque a Samira, que foi assassinada dentro do carro, ela já estava sendo investigada por participar de uma organização criminosa envolvida aí com o tráfico de drogas. Quer dizer, eles já estavam sendo monitorados pela Polícia Federal quando foram mortos. Não se sabe ainda qual teria sido o motivo do crime, até porque Samira tem como residência a cidade de Cariacica, ela moraria no bairro de Santa Cecília. E foi junto com o Hernando lá pra Porto Dourado, onde a suspeita é que eles estariam ou entregando drogas, ou recebendo drogas. Uma informação que a polícia está investigando. Essa informação que a repórter Tainara Nascimento colocou, de que o atirador estaria dentro do carro, procede pela informação de que nós também recebemos, de que tiros foram disparados de muito próximo e há chamuscamento ali dentro do veículo, nos bancos do carro, o que reforçam essa informação de que o autor dos assassinatos estava dentro do veículo. Por que aquela rua? Ainda não se sabe. Mas a informação é exatamente essa, de que a Polícia Federal já estava investigando esse casal por esse crime antes deles terem sido assassinados. Quer dizer, já estavam na bica de serem pegos pela Federal. Bruna? Certo, Suzy. Se traz também outras informações pra gente sobre uma professora rendida, Suzy? Uma professora rendida? Essa informação eu ainda não consegui confirmar. Bruna, o que eu trago pra você é que essa noite, 11 pessoas foram assassinadas na região da Grande Vitória em cerca de 30 horas. Um duplo homicídio aconteceu também no bairro Alagoano, em Vitória. E foi uma vingança aí, sabe, Bruna? Com relação a um ataque que aconteceu no dia 27, lá no Morro do Cabral, onde duas pessoas foram mortas. Danilo dos Santos Lopes e Pablo Santos da Rocha, também conhecido como Pablo Escobar. A morte desses dois motivou a retaliação que ontem aconteceu no Morro do Alagoano. Onde duas pessoas também foram assassinadas. Um jovem de 17 anos, conhecido como Dittman John Bermatian Ferreira Souto. Um nome muito incomum, né? Difícil da gente pronunciar. E morreu também o Hélder Andrade da Silva, de 26 anos. Ambos, de acordo com a Polícia Civil, teriam passagens pelo tráfico de drogas. Mas esse não teria sido o motivo da morte. E sim, a retaliação, a vingança pelo ataque que o Alagoano deu no Morro do Cabral e que vitimou essas duas pessoas. Eu tenho mais uma informação, Bruna. Lembra do caso que nós mostramos ontem, aí no jornal, sobre pai e filha que foram vítimas de uma tentativa de homicídio lá em Ataí de Vila Velha? Pois bem, a Polícia Civil, a Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha, já prendeu um suspeito de ter atirado em pai e filha, menos de 24 horas após o crime. De acordo com as informações, o crime, a principal linha de investigação, é que teria sido motivada porque este homem, que tem envolvimento com o tráfico, acreditaria que o eletricista estava ajudando as forças de segurança, denunciando ou até mesmo delatando alguns dos envolvidos ali. Isso porque um dia antes, um traficante foi preso pela polícia militar que esteve no bairro. A própria vítima já tinha levantado essa possibilidade ontem para a gente, mas disse que ele não teria qualquer tipo de envolvimento com essa situação. Bruna, então já está em prisão temporária, já foi para a cadeia esse suspeito. O delegado Alain Moreno disse que não pode ainda revelar nem nome, nem foto, porque a prisão é temporária e as investigações continuam em curso para poder confirmar a autoria. Ele foi reconhecido por algumas pessoas do local, mas é preciso um pouco mais de investigação para que o nome dele seja revelado. Bruna. Tá certo, Suzy. Trabalho importante e rápido da polícia. A gente mostrou esse caso aqui ontem, né? Extremamente grave. Agora, Suzy, te deixei na saia justa, né, minha amiga? Perguntando aí do caso da professora. É porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse caso daqui de dentro, tá, minha amiga? Mas eu vou aproveitar que você está por aqui ainda. Vou pedir para você passar outra informação para a gente também de um caso gravíssimo que aconteceu em Vila Velha. Suzy, uma mulher teria sido estuprada? O crime teria acontecido no meio da rua, minha amiga? O caso grave, nós acabamos de falar com a vítima, foi na noite para a madrugada do dia 29 de novembro. Só agora nós tomamos conhecimento porque a família está desesperada para conseguir identificar esse agressor violento. Olha só, Bruna, a jovem de 19 anos de idade chegava em casa, do trabalho, quando foi rendida por um homem que andou mais de cinco quarteirões até encontrar um local onde ele cometeu um fato que chocou a comunidade ali e principalmente as pessoas que ajudaram essa jovem. Vocês vão ver agora imagens, vocês vão acompanhar o drama dela e se você é morador ali de Jardim Colorado, observe bem essas imagens. Se reconhecer este homem, denuncie para a polícia. Vamos acompanhar. As imagens mostram um homem correndo e tirando uma espécie de toca e blusão. Esse homem acabou de cometer um crime de estupro. Ele foge pela rua em meio à forte chuva, após ter sido flagrado violentando uma jovem de 19 anos. De acordo com informações, a jovem estava chegando em casa, tinha colocado a chave na porta quando foi rendida pelo estuprador armado de uma faca. Ele pegou a menina, andou por diversos quarteirões aqui pelo bairro, atravessou a pista principal de Jardim Colorado e escolheu essa calçada para cometer o crime. Só que o choro da vítima, mais a lamentação dela neste local, acordaram os moradores da casa, que vieram ver o que estava acontecendo e acabaram por interromper o crime e salvar a menina. Seu Isaías e a Arlete foi o casal responsável por interromper o estupro. Foram os dois também que acolheram a jovem. Era um choro um tanto desesperado, né? E não aliviava, aquele choro não parava e me chamou bem a atenção. A princípio eu achei que fosse uma briga de casal, alguma briguinha de namorados, mas como o choro não parava e eu não ouvia a voz da outra pessoa, aquilo me chamou a atenção e eu fui ver o que estava acontecendo. E ele fez o que nessa hora? Ele tentou agredir o senhor? Ele fugiu? Qual foi a reação dele? Não, quando ele me ouviu falar, ele saiu de cima da menina e saiu correndo, inclusive visando por cima dela. Ela estava muito nervosa, ela tremia muito. Quando ela conseguiu segurar as minhas mãos, ela não conseguia mais soltar. Eu queria, que eu estava do lado de dentro do quarto, falando com ela pela janela. Eu queria que ela desse a volta, né, para entrar com ela dentro de casa, mas ela estava com tanto medo que ela não soltava as minhas mãos. Os dois se emocionam em lembrar da cena de uma jovem paralisada pela violência que sofreu. O estupro aconteceu no dia 29 de novembro, por volta de meia-noite, no bairro Jardim Colorado, em Vila Velha. A jovem é de Belo Horizonte e está há cerca de dois meses morando aqui. Arrumou o trabalho em uma hamburgueria, onde tinha completado um mês. As imagens que a família conseguiu de moradores que se solidarizaram correm os grupos do bairro na tentativa de identificar e localizar o agressor. Usando a sombrinha da vítima, ele esconde o rosto para fugir das câmeras. Mas quando foge, já confiante de que não está sendo mais vigiado, o agressor tira touca e uma espécie de jaleco. É por essas características que a família espera identificar quem é ele. Pois é, se você conseguir, conseguiu identificar este homem que tira touca, mostra que é calvo, tira o jaleco, que todo mundo está pensando o que ele pode ser, já que ele estava usando o jaleco, né? Se você conseguir identificar, 181 liga e ajuda a família a que a justiça seja feita pela violência que essa jovem trabalhadora sofreu. Eu estive conversando com ela, viu, Bruna? Nós temos o depoimento dela, inclusive, não é isso? Temos, temos sim, Suzy. A gente vê que o depoimento dela é realmente muito forte. Daqui a pouquinho a gente vai conferir com detalhes. Então, essa entrevista que você fez com essa vítima é uma jovem que foi estuprada e foi vítima desse crime bárbaro no meio da rua. Então, daqui a pouquinho a gente vai conferir com detalhes essa entrevista que você fez com ela. É uma entrevista muito forte, muito forte mesmo. Obrigada aí pela participação, tá, Suzy? Daqui a pouquinho a gente retorna nesse assunto e traz a entrevista para quem está em casa assistir. Valeu, minha amiga! Olha só, uma família foi socorrida de helicóptero após um acidente com álcool. Isso aconteceu em casa. A mulher de 29 anos e os filhos gêmeos de um ano foram vítimas de queimaduras ao usar álcool para cozinhar. Foram necessárias duas tripulações médicas do Nota Air para socorrer as vítimas que moram em Boa Esperança, região norte do estado. A mãe está em estado gravíssimo e foi levada para o Hospital Estadual Jaime Santos Neves, na Serra. Já as crianças estão em estado menos grave e foram levadas para o Hospital Estadual Infantil, doutora Milena Gotardi, em Vitória. O nome das vítimas não foi divulgado. E agora sim, a gente fala sobre uma professora que foi rendida na porta de uma escola na Serra. O bandido, gente, perguntou pelo nome da vítima. Ela respondeu. Ele viu, então, que não era quem ele procurava e fugiu. Tudo teria começado aqui no CEMEI Cora Coralina, em Parque Residencial Tubarão, na Serra. A informação inicial que chegou para a polícia era de que um homem, vestido com roupas jeans, teria chegado armado na porta da creche e rendido uma professora. Ele chegou a perguntar o nome dela e, ao receber a resposta, disse que não era quem ele procurava. Depois de perceber que a professora não era quem ele procurava, o aluno veio correndo por essa rua e, depois de cerca de 500 metros, parou aqui nessa escola estadual. Aqui, ele procurou novamente pela docente, mas não a encontrou e fugiu. Mesmo assim, preocupados, pais e responsáveis vieram buscar os alunos. Eu não sabia vir correndo, ainda escorreguei ainda, aqui no meio da rua, porque a gente fica com medo, né, filha? Porque a gente vê a situação passando em televisão, esse massacre que está tendo. A gente realmente fica muito preocupado em saber da escola, se realmente aconteceu ou não aconteceu, para não dar tranquilidade, né? Porque não é só eu como pai, a mãe também preocupa, está trabalhando, fica preocupado com a situação. Além do acionamento da polícia militar, a guarda municipal também esteve no local para garantir a segurança. As aulas foram mantidas para os alunos que permaneceram nas duas escolas. O suspeito não foi localizado, mas câmeras de vídeo monitoramento teriam flagrado toda a ação e podem ajudar no trabalho da polícia. É claro, a polícia vai investigar esse caso. Olha, gente, a escola estadual que foi alvo de ataques em Aracruz vai reabrir as portas na semana que vem. O governo reuniu secretarias e anunciou mudanças para reforçar a segurança e, claro, dá aí todo o apoio psicológico a funcionários e alunos. Retomar as aulas, cumprir o calendário escolar. É impossível pensar nisso diante da tragédia que aconteceu nas escolas em Aracruz. A aula e calendário escolar não é nem de longe uma das principais prioridades diante do que nós estamos aqui vivenciando. Mas, e essa tarefa cabe à Secretaria de Educação, nós não podemos também ignorar que existe esse fato, porque é uma questão legal dar encerramento e encaminhamento à trajetória dos estudantes. O cumprimento da carga horária é obrigatório. Nós estamos organizando atividades pedagógicas não presenciais, aquelas que vocês conhecem do período da pandemia, para que a gente possa garantir às pessoas que precisam e que não voltarão à escola, mesmo se ela retomar, por exemplo, aula, não voltarão por qualquer razão, a condição de ficar nas suas residências e realizar essas atividades para o cumprimento de carga horária e de dias letivos. O secretário de Educação aqui do Estado entrou em contato com a pessoa que ocupava o mesmo cargo na cidade de Suzano em 2019. É que na cidade paulista, nesse ano, dois alunos invadiram uma escola e mataram sete pessoas. Essa integração foi exatamente para discutir questões que podem ser utilizadas nesse plano de ação para a retomada da atividade escolar da comunidade de Aracruz. Uma das ideias é a reabertura da escola estadual Primo Beach para acolher a comunidade. E para recebê-los, um trabalho na estrutura física do local já acontece. Nós aqui no plano estamos chamando de ressignificação. Não é uma reforma, porque acho que reforma seria algo um pouco mais profundo. Por exemplo, é impensável você entrar na mesma sala dos professores, onde a gente teve o cometimento de um ato como esse. Então, nós já mudamos a sala dos professores, estamos mudando alguns ambientes de lugar, de espaço, pintando a escola, tapando, obviamente, os buracos dos tiros. O plano de ação, dividido em quatro fases, além da Secretaria de Educação, compreende também a de saúde, a assistência social e, claro, a segurança pública. A presença policial na escola, na comunidade, que é o mais importante. Nós temos uma prioridade de sexta-feira até o final do ano letivo, que vai acontecer no mês de dezembro, um planejamento para o mês de janeiro, focado no retorno às aulas no mês de fevereiro, que é o mais importante. Na saúde, enquanto as vítimas baleadas se recuperam nos hospitais, o próximo passo é enviar ajuda para a saúde mental de quem viveu essa tragédia. O papel do Estado, nesse momento, é quem está sofrendo de maneira aguda, precisando de assistência médica. Onde que elas estão entrando? Estão entrando na unidade de saúde, estão entrando nas UPAs do município. Então, todo esse planejamento de apoio que a Secretaria de Saúde quer dar e precisa dar ao município, é o envio de 11 profissionais de todas as áreas da saúde que têm a ver com essa assistência. As portas da escola, a princípio, devem se abrir novamente na próxima semana. A expectativa é que, aos poucos, alunos, funcionários, professores retornem ao lugar. Tentem fazer com que o cenário da tragédia volte a respirar educação. E se depender do professor Luiz Carlos, que sobreviveu ao ataque após um dos disparos, atingir o seu notebook, ele vai estar lá, na sala de aula. O que eu amo fazer é dar aula, estar com meus alunos. Eu tenho ele como filhos, como irmãos, como amigos. Pois é, de segunda-feira até dia 25 de dezembro, a escola Primo Bit reabre para quem quiser ir ao local, dar um abraço ou rever os colegas. Nesse período, não haverá aula. Para que os últimos dias letivos sejam cumpridos, como exige a legislação federal, serão oferecidas atividades não presenciais. A gente aproveita, então, para atualizar o estado de saúde das vítimas desse ataque. A Secretaria de Saúde enviou essa atualização para a gente. A professora de 51 anos internada no Hospital Jaime Santos Neves, na Serra, continua estável. Outra professora de 37 anos segue entubada em uma UTI em estado grave. No Hospital São Lucas, o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, está internada e estável. A professora de 58 anos tem previsão de passar por uma cirurgia e uma fratura nos próximos dias. No Infantil de Vitória, continuam internados o estudante de 11 anos. Ele está estável no setor de semi-intensiva. E também é estudante de 14 anos que foi estubada, continua na UTI em estado estável. E a gente segue aqui, torcendo muito pela recuperação de todos eles. Rápido intervalo no TN1. Continua trazendo todas as informações sobre a chuva no Espírito Santo. Fique com a gente. TN1 de volta e a gente retorna falando sobre a chuva aqui no estado. Agora há pouco eu chamei uma imagem aqui na tela para vocês. A gente não tinha conseguido exibir, mas essa imagem chegou para a gente. Ela vem de Campo Verde. Veja aí, um idoso que é morador da região ficou ilhado, assim como vários outros moradores. A rua dele ficou completamente alagada. E aí a solução que encontraram para fazer esse resgate foi transportar esse idoso em uma caixa d'água. Olha o perigo, né gente? Que perigo. Todo mundo enfrentando a água suja, correndo risco de se machucar. Mas foi o jeito que os vizinhos solidários encontraram de resgatar esse idoso numa caixa d'água. A gente vê que tem um barco passando ali também. É o único jeito que as pessoas encontraram para conseguir se locomover, tirar algumas coisas de casa, resgatar também quem não pode andar, crianças, idosos. Essa é a realidade no bairro Campo Verde, em Cariacica. O idoso teve que ser transportado, resgatado em uma caixa d'água. E o Luciano está de volta para atualizar as informações sobre a chuva aqui no Espírito Santo. Se você está chegando agora por aqui, fique atento, porque amanhã o volume de chuva pode ser ainda maior. Luciano traz agora também informações sobre a chuva em Vila Velha, né Lu? É com você. Exatamente, minha amiga. A gente vai colocar aí os mapas que foram divulgados pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros numa coletiva de imprensa agora há pouco, né? São três cores que representam o volume de chuva. Um volume menor, mais moderado, é a cor amarela. As cores vermelha e roxa são cores de chuvas mais intensas, né? Sobretudo a cor roxa, que representa chuvas fortes, né? É estado de alerta máximo, como se encontra o Espírito Santo. O primeiro mapa mostra a condição hoje de chuva. Agora, o mapa seguinte, né? O que está do ladinho, representa a chuva que está prevista para amanhã. É quase o estado todinho, está nas cores vermelha e roxa, né? Que são cores de chuvas fortes. É a cor amarela só ali, uma região pequena do sul do estado, mas predominantemente o Espírito Santo tem chuvas fortes previstas para amanhã. E choveu bastante de ontem para hoje, viu? O município mais afetado foi Fundão, com 209 milímetros de chuva. Viana também choveu bastante, né? A gente mostrou no início do jornal, choveu 170 milímetros, Santa Leopoldina em terceiro com 145 milímetros, Cariacica choveu 123 milímetros e Vila Velha 34 milímetros. Mesmo Vila Velha tendo um volume de chuva menor, a cidade foi bastante afetada com muitos alagamentos, como sempre, né? A gente percorreu as ruas de Vila Velha e mostrou como que a população de lá foi afetada. Vamos ver. Não dá. Encarar essa água de moto é difícil, viu? A encomenda hoje vai ter que esperar. Perigoso. Perigoso demais. Ainda vou nem tentar, vou até voltar daqui mesmo. Esse miolo entre Vila Velha e Cariacica é bastante complicado. Quando um motorista resolve passar por aqui, aí é que fica tenso com força. Olha só que situação, né? Você tá vendo. A gente tá na divisa dos dois municípios, Vila Velha e Cariacica. Aqui onde eu tô aqui agora é Nova Cobilândia, Vila Velha. Do outro lado é Sotelândia, em Cariacica. O pessoal da prefeitura de Vila Velha chegou agora há pouco, tá tentando bloquear a pista para que os carros não passem, né? E dá pra ver aqui, ó, que o Rio Marinho corta os dois municípios. Dá pra gente perceber a correnteza. Não dá pra saber mesmo o que é Rio e o que é rua. E tem que ter cuidado ao passar pela rua, porque a chuva não perdoa, não. Antigamente não enchia desse jeito, não. Depois que começaram a fazer aqui lá, coisa ali de Cobilândia, aí realmente esses dias aí tem que estar difícil. E ainda tem gente que se arrisca em fazer uma compra e levar pra casa. Pô, meu amigo, fazer compra nessa chuva, rapaz? Tá bravo, o negócio de situação tá difícil, hein? Rapaz, toda vez que chove é assim mesmo, o bairro nosso é assim mesmo. É perigoso passar por aqui, o senhor tá pisando na água, não dá pra ver onde pisa? Não, aqui a gente já sabe mais ou menos onde pisa. A gente já é morador antigo aqui, então a gente já sabe onde passar. Aí pessoas que não sabem. Ou caiu um carro aqui, entendeu? Aí a situação tá meio difícil, tá complicado. Mas não tá só pra nós não, a gente tá geral. O que mais tem nessa região é morador ilhado. A senhora tá literalmente ilhada aqui, né? Ilhada, ilhada. Sempre choveu, sempre... Olha lá, ó, a situação lá, ó. O que que tá acontecendo? A rapaz, quase que o senhor cai de bicicleta ali, né? Porque tem muitos buracos que a gente não consegue ver, claro, né? Obviamente, porque a água tá tampando tudo. Tá tampando tudo. E aqui é o canal, é o Rio Marinho, na verdade, não é o canal, é o Rio Marinho. Os carros não sabem que aqui... Porque agora não tem como você ver que é o que é asfalto, que é o Rio Marinho. As pessoas vêm pra poder contornar, pra voltar, quase cair dentro. Essa semana caiu um carro aí. Gideão, comerciante, até abriu as portas. Na cara e na coragem, na esperança de conseguir trabalhar. Mas... Não tem como ir pra lugar nenhum, né? E as pessoas também nem estão chamando, também, porque tá tudo ilhado, toda parte, né? Essa questão do bombeamento, né? Que eles estão fazendo aí, as bombas já estão prontas, mas... Lá em cima ainda não tá pronta o serviço todo, né? Aí, pra eles fazerem o serviço lá, tá desviando todo pra esse rio de cá. Pois é, que situação difícil, né? Tanto do pessoal de Vila Velha, quanto de Cariacica, ali naquela região da divisa dos dois municípios, né? Ali é muito complicado. E muitos capixabas foram afetados pelas fortes chuvas, né? 735 capixabas estão fora de suas casas, sendo 366 desalojados e 369 desabrigados. E um alerta especial pra quem mora ali na região, no entorno do rio Santa Maria. Esse rio, de acordo com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, corre o risco de transbordar. Então, você que mora em encostas, em tornos aí de rios, áreas de alagamentos, preste bastante atenção. Ligue para os telefones 199 e 193. Esse 193 é do Corpo de Bombeiros, eles podem te ajudar. Então, se você mora em área de risco, fique bastante em estado de alerta, preste bastante atenção, porque a chuva tem previsão de continuar. A gente mostrou no mapa ali agora há pouco que a previsão de chuva pra amanhã é muito forte. Volto com você, Bruna. Pois é, já tá chovendo bastante. O Luciano fala ao vivo ali da Beira Mar. Luciano, obrigada pelas informações. Vamos aproveitar e vamos pra outro ponto de vitória também. Vamos ver se a gente consegue ver imagens ao vivo agora da região de Goiabeiras. Tá chovendo, tá gente? A pista tá molhada, o trânsito tá fluindo tranquilamente, mas a pista aí segue muito molhada. Então, para os motoristas que vão passar ali na região, é preciso muita atenção. E aí, você aí, tá chegando a sua vez de ganhar no Capixaba Cap? É, no próximo domingo tem um carrão, hein? É um Toyota Corolla GLI automático zero quilômetro e ainda tem cinco mil reais do primeiro ao terceiro prêmio e tem dez giros de mil reais. Muito bom, né? No De Bobeira, compre vários Capixaba Cap e concorra muito dinheiro neste próximo domingo. Aponte o seu celular para esse QR Code aqui, compre agora ou compre num ponto de revendas aí, pertinho de você. Lembre sempre de informar seu CPF e telefone quando for comprar seu título. É uma forma do Capixaba Cap te identificar mais rápido. Garanta já seus títulos e boa sorte! Domingo tem um Corolla no quarto prêmio. Não perca tempo! Ao adquirir esse título, você pode contribuir com a Vitória Down. Capixaba Cap, custa pouco sonhar! Agora, meio-dia e cinquenta e cinco minutos, a gente tá vendo imagens ao vivo da segunda ponte. Nesse momento, o fluxo é intenso, mas não tem nenhuma retenção no trânsito por lá. A gente lembra que tá chovendo, a pista tá molhada, então é preciso aí a atenção redobrada. Agora, imagens ao vivo também do centro de Vitória. Trânsito tranquilo por lá, fluindo, né? Sem nenhuma retenção. Agora, a Goiabeiras também sem nenhuma retenção por lá. Mas o motorista tem que tá muito atento, porque a chuva segue caindo, viu meu povo? A pista tá molhada e a gente precisa de atenção redobrada aí na hora de dirigir. Pausa rápida no TN1. Não sai daí não, daqui a pouquinho a gente volta. TN1 de volta e a gente retorna falando do caso da jovem de 19 anos que foi estuprada em Vila Velha. Suzy Faria trouxe essa informação agora há pouco. É o seguinte, gente, câmeras flagraram esse suspeito correndo após cometer esse crime. Essa vítima teve a roupa rasgada pelo agressor e tá, claro, desolada com a situação. Ela fez um alerta muito importante a outras mulheres. Vamos ouvir o relato dessa vítima agora. Eu já tinha visto uma pessoa estranha vir na minha direção, aí eu acelerei o passo. Só que acho que ele notou e fez o mesmo. Aí não deu tempo de eu entrar dentro de casa. Eu consegui só pegar a chave e chegar perto do portão. Aí ele me abordou com a faca. Ele falou pra mim não gritar e quero pra mim ir com ele. No momento em que vocês chegaram naquele local, ele falou alguma coisa? Falou o que ia acontecer. Ele rasga a sua roupa ou ele corta a sua roupa? Ele rasga. Ele rasga a minha calça. Você chegou a falar alguma coisa pra ele na hora que ele estava cometendo o crime? Não. Não consegui falar nada. E o que você quer agora, amiga? O que você espera que seja feito? Sinceramente, da justiça, no mundo que a gente vive, eu não espero muita coisa não, pelo que se vê por aí. Mas eu queria mais alertar as demais jovens, jovens, até mulheres mais velhas. Infelizmente, a gente não pode andar em paz. Então, é vigiar, não fazer o mesmo trajeto sempre, andar se vigiando, se olhando pras pessoas próximas. A gente deseja muita força aí, né, pra essa jovem, pra que ela consiga, né, se recuperar psicologicamente desse trauma. E claro, que esse monstro pague pelo que ele fez. Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a polícia, diz que aí, gente, 181 diz que denúncia pra gente botar esse monstro na cadeia, viu? Agora, é o seguinte, o TN1 mostrou ao longo da edição de hoje as consequências da chuva aqui no estado. Fundão e Viana são as cidades capixabas mais castigadas aí pelas chuvas nas últimas 24 horas. Vamos colocar aí imagens na tela, né, enviando uma casa desabou e matou um idoso soterrado, uma tragédia. A esposa dele foi socorrida na cidade, muitas ruas estão nessa situação aí, ó. Muitos moradores iliados, ruas tomadas pela água. Na BR-101, um colchão inflável, olha aí, foi usado pra resgatar um motorista de caminhão que ficou parado na pista. A água chegou na altura ali, né, da janela do caminhão desse motorista, mas ele conseguiu ser resgatado aí com a ajuda de moradores. E amanhã, gente, a chuva deve ser ainda maior aqui no Espírito Santo. A gente tá vendo aí o mapa que foi divulgado pela Defesa Civil Estadual, que mostra justamente o grande volume de água esperado pra amanhã. Então, por favor, fiquem atentos, tomem muito cuidado, né, saia de casa aí nos primeiros sinais de perigo que você notar. No TN2, de logo mais, você vai conferir novas reportagens da chuva aqui no estado. Nossas equipes estão nas ruas. E pra se atualizar durante todo o dia, você pode acessar o nosso portal de notícias do Tribuna Online. E, claro, também o Instagram do TN, que é o arroba TV Tribuna. A Tribuna Online tá aí na tela, você pode entrar pra ficar por dentro de tudo que tá rolando ao longo do dia, principalmente os reflexos da chuva, tá? Agora, que horas são? Uma hora, quatro minutos. A gente tá vendo aqui imagens ao vivo de Goiabeiras. Trânsito segue tranquilo por lá, mas a chuva tá caindo, viu, gente? Imagens ao vivo também da segunda ponte. Trânsito fluindo muito bem por lá. Atenção você que precisa sair de casa, viu, gente? Se cuida. Beijo enorme pra vocês e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.